Olá, 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 Casa do Sabão! Bacana presença no seu dia a dia! Fica comigo que nesse passo a passo de hoje, eu quero mostrar para você o quanto é sempre criar, fazer aí uma pomada de excelente qualidade. Onde está fazendo hoje que é a pomada da arueira, né? Trazendo aí com todas as propriedades medicinal que tem a arueira, né? A gente vai estar fazendo uma pomada aí, trazendo todas essas propriedades para dentro da pomada, que é muito útil, uma pomada excelente, tá? Fica conosco que nesse passo a passo é isso que você vai estar aprendendo conosco da Casa do Sabão. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, da Casa do Sabão no YouTube, não perca mais tempo, se inscreve agora. Acabou de se inscrever, aparece o sininho, você clica no sininho, deixa o joinha aí para a Casa do Sabão. Isso é muito importante para nós. Deixe também o seu comentário, isso é muito importante para nós, tá certo? Compartilhe este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. E para você que ainda não é aluno da Casa do Sabão, para você que ainda não é aluno da Casa do Sabão, não perca esta rica oportunidade. Nós estamos dando 40%, 40% de desconto no nosso curso completo, com mais de 100 formulações, todas com vídeo-aula passo a passo. 40% de desconto. Além de você ter 40% de desconto, você ainda pode dividir até 12 vezes no cartão sem pagar um centavo de juro. 12 vezes no cartão sem pagar juros nenhum. É uma oportunidade de ouro, então não perca mais tempo, porque essa promoção pode terminar a qualquer momento. 40% de desconto e 12 vezes no cartão sem pagar nada de juros. É uma oportunidade fantástica, tá? Uma oportunidade fantástica. A gente estava ali preparando, invasando, né? A nossa base para pomada. A gente faz assim de quantidade grande, né? Aqui nós temos 5kg da base para pomada. Uma maravilha nesta base. Então, a partir desta base, te possibilita criar qualquer pomada depois. É uma base que ela aceita bem qualquer tipo de extrato, óleos vegetais, extrato de glicólico, ela recebe bem. Para os nossos alunos, nossos alunos já estão fazendo aí, tá? O aluno que não teve acesso a esta aula ainda, pode ir na página 4 do nosso curso, na página 4, no módulo 1, está a base para pomada, tá? Você que é aluno, que não fez ainda a base para pomada, não viu ainda, está na página 4 do módulo 1 do curso, tá? Vai dar para você que é aluno. O extrato glicólico da arueira. A arueira, que tem várias propriedades. A arueira, ela possui propriedades estrigentes, balsêmica, ela é antiframatória, olha para você ver, ela é antimicrobiana, tônica, cicatrizante, podendo ser utilizada para auxiliar no tratamento de diversas doenças. Olha, o principal, né, o efeito dela na pomada, da arueira, o efeito principal, a base principal do extrato glicólico, dos efeitos medicinais que ela tem na pomada, ela é balsêmica, ela é antiframatória, deu um machucado, você passou ela, além dela refrescar aquele machucado, ela não vai deixar o machucado inframar. Ela é antimicrobiana, se tiver uma coceirinha, o mosquito picou ali, então a coceirinha passa, ela vai aliviar e vai matar. Ela é cicatrizante, olha, vai ajudar a fechar aquele machucado, vai ajudar a fechar o machucado. Então ela tem várias propriedades medicinais. Vamos fazer aqui 200 gramas de pomada, para 200 gramas de pomada nós usa 15 ml do extrato glicólico da arueira. Esse extrato glicólico aqui da arueira, que nós ensinamos também no nosso curso, ensina você a extrair, dessa forma que a gente ensina, você a extrair o extrato glicólico da arueira, você pode extrair de qualquer casca, de qualquer folha, de qualquer erva, você pode extrair esse extrato glicólico, que é algo fantástico. Aqui, a forma que a gente ensina a extrair, vai em uma temperatura, até 50 graus, para não perder nada da propriedade, daquela casca, da erva, ou daquele fruto que você estiver tirando, aquele extrato glicólico. Então a gente mantém todas as propriedades, daquela erva, daquela casca, da maneira que a gente ensina a extrair o extrato glicólico. Vou mostrar aqui, a gente faz os potes da base para pomada, esse aqui é um pote que cabe 1 kg, você pode fazer assim, para você que é aluno do curso, você pode fazer assim, pote assim, para você mandar aí pela internet, você pode fazer assim, saquinho também, esse aqui é de meio quilo, meio quilo. Você pode fazer assim também, de saquinho, você coloca dentro de 2, 3 saquinhos, para não ter perigo de estourar, embala bem com caixinha de papelão, para você mandar para os seus clientes. Ou em pote assim, caso de 1 kg, caso de 1 kg. Aqui, vou pesar aqui 200 gramas, 200 gramas, para a gente poder estar fazendo. Vamos lá então, colocando a mão na massa? Olha aqui, colocando a mão na massa, vou colocar bem pertinho para você ver aqui, por isso que eu virei a câmera. Olha que maravilha, esta base para pomada. Olha só. A gente faz, deixa elas assim, nesses baldes práticos, bem fechados, depois a gente vai colocando nos potes, mas olha para você ver, olha que maravilha. Esta é a base para pomada, que nossos alunos aprendem a fazer, tem vários alunos já fazendo. Olha para você ver que maravilha. Desta base, você possibilita criar qualquer pomada depois. pomada do alecrim, pomada da arueira, vários tipos de pomada de erva, vou pesar aqui 200 gramas, deixa eu colocar aqui a balacinha, eu vou zerar aqui, isso, vou estar pesando aqui 200 gramas, nesse potinho aqui, para a gente poder estar fazendo 200 gramas da pomada da arueira. É algo fantástico, para os nossos alunos aí, esse vídeo-aula da base para pomada está na página 4, módulo 1. Às vezes teve aluno, já passou pelo módulo 1, está lá na frente, mas nós estamos trazendo as bases nos primeiros módulos, colocando a base nos primeiros módulos, e os produtos fabricados com as bases para frente. Estamos trazendo os primeiros módulos, os concentrados, as bases, aí 200 gramas. mas é algo fantástico, olha que maravilha, coisa linda demais, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link do nosso site, para você comprar o nosso curso, está aqui embaixo, se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo no Instagram, aí está no perfil, está lá em cima no perfil, está certo? Vou fechar aqui de novo, vou trazer para cá, aqui tem 200 gramas, está aqui em cima da balancinha. Agora aqui eu vou adicionar os 15 ml do extrato glicólico da arueira, extrato glicólico da arueira. Olha todas as propriedades que eu falei. Pessoal, a partir do mês que vem, nós estamos com o site já funcionando, com matéria-primas, com esses extratos glicólicos, com as bases, todos concentrados para a venda, dentro do nosso site Casa do Sabão, a partir do mês de julho. E várias matérias-primas, várias matérias-primas. Coloquei aqui. E uma grande vantagem é que esta base, ela aceita bem o extrato, óleos vegetais, ela recebe bem. Agora eu vou misturar. Está prontinha a nossa pomada. Olha para você ver que maravilha. Cheguei aqui perto da cama, para você ver. Não precisa pôr corante, o próprio extrato já deixa ela marronzinha assim. É algo fantástico. Você que tem pessoas que é cadeirante, ou pessoas acamadas em casa, é uma pomada fantástica para você estar fazendo, para poder estar usando na pessoa que é acamada, pessoa que é cadeirante, para poder estar usando aí nas costas da pessoa, onde forma aqueles machucadinhos, é excelente, viu? Além dela refrescar, ela cicatriza, não deixa inframar, ó. É algo fantástico. Agora que eu vou colocar na bisnaguinha, está prontinha a nossa pomada da arueira. Quer aprender a fazer? Quer aprender a fazer essas bases, trabalhar com os extratos, fazer as suas pomadas de ervas aí, fantástica. Quer aprender? Vai aqui embaixo, se você está assistindo o YouTube, vai aqui embaixo, tem o nosso site. Aproveita essa promoção do nosso curso com 40% de desconto ou em 12 vezes no cartão sem juros. 12 vezes no cartão sem juros, sabe o que significa? R$19,00 por mês, R$19,85. Você vai pagar em 12 vezes sem juros. Aproveita essa promoção, 40% de desconto do nosso curso. Tem o nosso suporte via WhatsApp para ajudar você. Fantástico! A nossa pomada da arueira. Deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo!